Festival da Gastronomia da Igreja Presbiteriana do Brasil. É tradição já em Canarana. Os populares, as pessoas da comunidade, vêm prestigiar esse grande evento e você confere agora aqui na TV Nova Web. Terceira edição da nossa festa de gastronomia, esse ano, no mês de maio, como é o mês da família, dando ênfase aí na festa da família, festa gastronômica da Igreja Presbiteriana. E a gente nota aí pelas imagens da TV Nova Web um grande número de pessoas que vêm participar. Isso, o pessoal está chegando, a festa começou às 17 horas e vai até as 22. Tem muita coisa para acontecer ainda, o pessoal está chegando e com certeza a gente vai ter um número muito expressivo de pessoas esse ano. E o objetivo dessa festa? Integrar a cidade, apresentar a igreja para a cidade, fazer com que nós trabalhemos juntos enquanto comunidade de fé e também ajudar na nossa construção. Todos os valores arrecadados vão ser para a construção da Igreja Presbiteriana aqui em Canarana. Já tornou-se uma realidade, uma tradição a festa, né? Está se tornando e eu conto com a TV Nova Web, com os amigos de Canarana, com as famílias para que a gente possa fazer realmente dessa festa gastronômica, aliás, das duas festas gastronômicas, uma tradição em nossa cidade, um calendário da nossa cidade. E em breve a igreja estará em novo templo. Isso, a gente está construindo no Jardim Curitiba e no final da Avenida Rio Grande do Sul, sede própria, igreja grande, ampla e já está quase pronta. Mês que vem já estamos inaugurando lá. É uma festa que a gente faz destinada para a população, para a nossa cidade. É algo diferente, né? Que não costuma ter aqui em Canarana. É algo que a gente pretende e estamos planejando para ter mais vezes ao ano, para servir a cidade, servir a comunidade, criando um ambiente para a família, para vocês virem aqui, conhecerem diversos pratos diferentes que foram feitos com muito amor, caseiros, nada industrializado, comprado pronto, feito com muito amor para servir a nossa comunidade aqui. E como você se sente servindo a igreja presbiteriana? Eu falo que o maior amor que existe é o ato de servir. Seja servir a sua família, servir aos seus parentes. E aqui para nós é um ato de amor, estar servindo a nossa igreja, ao nosso Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa festa é uma festa da família? Exatamente. É uma festa para todos se sentirem amados, acolhidos, serão todos muito bem recebidos aqui. E foi feita justamente para agregar valor na nossa cidade. Então, essa festa é uma tradição da nossa igreja, que nós começamos há pouco tempo, mas nós queremos perpetuar isso, que é uma festa da família. Essa festa aqui é uma feira gastronômica, onde cada um dos irmãos juntou para doar alguma coisa, para doar algum alimento. E nós mesmos estamos fazendo as comidas, o milho, o espetinho, o cachorro quente, as tortas, os pães. Ela foi feita para a gente poder interar com a cidade. É uma festa da família, para poder interar a nossa família com as famílias da cidade também. Pois é, e essa festa já virou tradição? Já virou tradição. Nós já fizemos três edições, né? Essa aqui é a terceira. Então, ela é um sucesso, ela é maravilhosa. Essa igreja é nova, então por isso que a gente está iniciando agora. E nós estamos fazendo ela, porque mês que vem nós já vamos mudar para o outro templo, né? Um templo maior construído para a nossa igreja, porque esse é alugado. E para você, o que representa tudo isso? Isso aqui é o amor de Deus, é a união que todos nós temos, porque essa igreja aqui é muito unida, por mais que ela seja pequena, todo mundo é muito participativo. Pensa, uma igreja com 30 membros para conseguir fazer uma feira desse tamanho, né? Tem todo mundo participar, todo mundo se empenhar. E essa igreja é isso, é mostrar o amor de Deus para a cidade, para que as pessoas também conheçam, através da feira, a nossa igreja também. Então, nós temos o arroz doce, a canjica, temos o bolo vulcão de chocolate, temos o bolo de laranja, bolo de fubá, temos a pipoca gourmet, temos o bolo gelado, leite ninho, temos a tortinha de frango, maravilha, estamos te esperando. Temos também o pãozinho caseiro, feito na hora, né? Então, várias variedades mesmo. Mas e todos esses produtos aqui, foi vocês que fizeram? Todos nós fizemos, a graça de Deus, né? Cada um com o seu, colocou muito amor nisso, né? Então, todos nós fizemos. Estamos aqui para servir as pessoas que estão nos visitando. E sejam todos bem-vindos. É uma honra ter o pessoal de Canarana aqui com a gente, participando com a igreja presbiteriana aqui de Canarana. Estamos trabalhando em prol da construção da nossa igreja própria lá, né? E com a benção de Deus, vamos alcançar nossos objetivos lá, se Deus quiser. É um prazer ter todos vocês por aqui. Obrigado pela presença. Como é teu nome? Samuel. Samuel. O que que tá achando dessa festa maravilhosa, Samuel? Sim, muito legal. Muito, muita comida, muito brinquedo, muito legal. E sempre muito doce, muita comida, assim. Tem muita brincadeira. E você tem muitos amiguinhos? Sim. Tem o Gael, tem a Karen, tem qualquer um. Tem o Gael, tem qualquer um. Um brinquedo ou um amiguinho. Vamos conversar aqui. Como é teu nome? Eduardo. Oi, Eduardo. Aqui que tá coisa boa. Opa, é mais um dos pratos, né? Vem experimentar aqui a nossa carne na chapa aqui, ó. Pãozinho com maionese. Entre outros, temos milho verde aqui do lado, temos suco de laranja, cachorro quente. Tem de tudo aqui pra vocês, viu? Vem a prestigiar. Faz toda a diferença. Nome do amigo? Leonardo. E daí, Leonardo, além de cantar, o que você faz mais aqui também na feira? Ah, aqui a gente tá prestigiando aqui a Igreja Presbiteriana de Canarana, né? Que tá em pleno desenvolvimento, crescimento. É um prazer estar aqui com o pessoal e ajudar a turma aqui, né? O pastor Marco Aurélio e a pessoal de Canarana. E o que temos hoje aqui pra oferecer também? Hoje aqui temos carne no disco, temos milho, temos feijão tropeiro, bolo caseiro e tudo aí que o povo de Mato Grosso tem pra comer. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com toda a comunidade de Canarana nesse evento da Igreja Presbiteriana que é de Canarana. É um evento muito importante pra comunidade em geral. Um momento pra confraternizar e se encontrar e ajudar também a obra, né? Da igreja. E a gente observa aí também que não é só o pessoal da própria igreja, mas também a comunidade, enfim, vem prestigiar. Sim, é um evento aberto, né? A todos. O convite foi feito pela rádio, pelos meios de redes sociais. Os próprios membros divulgaram e a Prefeitura disponibilizou também um espaço público, né? Pra que esse evento fosse aberto. E esse festival também tem uma coisa interessante, que os próprios membros da igreja, eles que fazem também esses próprios alimentos. Exatamente. Todas as famílias se envolveram e cada família fez um determinado alimento e trouxe. Isso é algo interessante mesmo pra se envolver. E garantir também que seja um alimento fresco, né? E bem feito. E também esse encontro aqui é uma valorização da família? Com certeza. É um ambiente que você pode ver que é um ambiente saudável, sem uma música muito forte, muito alta, sem briga, sem violência, só risada mesmo.